O é o meu segredo, o que você tem medo? Eu só tenho um enredo, pode se quebrar Me dê algo contigo, por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo E amar você, porque eu amei E que também vai te proteger E te dar o que eu não te dei Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só não esqueça que eu amei você Eu fui aos céus com você E ao inferno também Eu fazia as nuvens quase caímos no chão Amar é muito fácil Por isso, me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só não esqueça que eu amei você Que eu amei você Que eu amei você Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Só não esqueça que eu amei você Eu não esqueça que eu amei você Muito obrigado!